E esta canção é de meu parceiro Daniel dos Teclados de Paulistana, Piauí Eu resolvi seguir agora por outros caminhos Já que você me desprezou, não vou ficar sozinho Você é a mulher que eu amava e que eu vivia E eu sonhava em ter todo dia, mas infelizmente só me machucou Você é a mulher que eu amava e que eu vivia E eu sonhava em ter todo dia, mas infelizmente só me machucou Agora eu vou seguir minha estrada Vou procurando meus caminhos nestas madrugadas Sei que a estrada é tão longa, posso imaginar Mas sei se eu ficar aqui, não vou suportar Coração está à procura de alguém para amar Eu resolvi seguir agora por outros caminhos Já que você me desprezou, não vou ficar sozinho Você é a mulher que eu amava e que eu vivia E eu sonhava em ter todo dia, mas infelizmente só me machucou Você é a mulher que eu amava e que eu vivia E eu sonhava em ter todo dia, mas infelizmente só me machucou Agora eu vou seguir minha estrada Vou procurando meus caminhos nestas madrugadas Sei que a estrada é tão longa, posso imaginar Mas sei se eu ficar aqui, não vou suportar Coração está à procura de alguém para amar Agora eu vou seguir minha estrada Vou procurando meus caminhos nestas madrugadas Vou procurando meus caminhos nestas madrugadas Sei que a estrada é tão longa, posso imaginar Mas sei se eu ficar aqui, não vou suportar Coração está à procura de alguém para amar Coração está à procura de alguém para amar